Vem Martim, vem Ataíde, tenho uma história para contar para vocês Odisseia de Homé Pobre de mim, a morte é certa Por que não morrer em Troia como tantos outros? Teria honras, fúnebres e fama Ao invés de morrer assim, no meio do mar Sem ninguém por perto De repente, cortando-lhe as palavras Uma onda enorme se abateu sobre a jangada E o impacto foi terrível Os ventos cortaram o mastro em duas partes As velas foram engolidas pelas ondas Odisseu caiu no mar e foi coberto pela água Mas de repente, voltou à superfície Cuspindo água salgada Alcançou a jangada e se sentou no meio dela Evitando a morte As ondas a levaram de um lado para o outro Ao ver Odisseu numa divindade do mar E no ouro sentiu pena Aconselhou-o a se despir das roupas E sair nadando em direção à terra do Seasco Um povo que era destino Odisseu conhecer Depois dessas palavras E Nor lhe deu um véu imortal Que o protegeria Mas ao atingir a terra firme Ele deveria tirá-lo E lançá-lo ao mar divino Odisseu decidiu seguir os conselhos Pois será dar Pois sem dom Ao vê-lo pensou antes de partir em seu carro Vagará pelo mar Depois de ter sofrido muitos males E chegará até a Fiches Martim, respeite a leitura de Vossa Alteza Neste momento, Palas Athena teve uma ideia Ordenou que todos os ventes se acalmassem Quebrou as ondas à frente de Odisseu Para que ele chegasse vivo à terra dos Feasco Você conhece essa história? Sim, Vossa Alteza já nos contou Eu não me lembro do príncipe ter contado essa história Vamos imaginar que somos nós nessa aventura Serei Odisseu E você, um moço covarde dos sete mares Que surgirá na jangada Por que eu tenho que ser um monstro? Alteza, Vossa Majestade, Dom Manuel Deja falar-lhe Por favor, me acompanhe Ah, tenho de ir Adeus Serei o rei dos sete mares Um terrível e temido capitão pirata Então prepare-se para morrer na ponta de minha espada Eu, Matinho Afonso de Souza Capitão dessa esquadra Lutarei até a morte para defender os tesouros de meu rei Pega-se ou morrerá na ponta de minha espada Ei, Matinho, você é uma brincadeira Sai de cima de mim Matinho Afonso, venha para dentro Está na hora de sua aula Já estou indo, mamãe Esse aí não vai virar nada Não sai da barra da saia da mãe Ana, querida Martim, meu amor Como você está linda e radiante, Ana Só seus olhos, querido Como a sua beleza me encanta Seu sorriso é mágico, Ana Fale, querido O porquê dessa euforia? Estou com a carta do rei Dom João III Nomeando-me, Ana Capitão-mor da expedição que sai rumo às terras novas Terei um manau, duas caravelas e dois galeões Tripulados por quatrocentos homens Estarei no comando da maior expedição Que já foi para aquelas terras Oh, Ney Preparem-se Se morremos agora, pouca glória teremos Mas se passarmos por esse imenso monstro de águas Teremos muitas histórias para contar E seremos lembrados por gerações futuras Martim, você leva muito a sério essas brincadeiras Vamos parar Não, eu estou gostando É muito bom sentir-se herói do mar Então vamos Vamos Ei, esperem Você, Martim Pensou em mim em algum momento Antes de tomar essa decisão? Eu nunca deixei de pensar em você e nossos filhos, Ana Não parece Olha a sua felicidade Comporta-se como um homem solteiro Eu estarei defendendo os interesses do nosso rei Isso não lhe serve como orgulho? Abre o olho, Martim Isso só pode ser coisa do Dom Ataíde Para afastá-lo do rei Você sabe muito bem como aquele seu primo Não suporta a sua aproximação de Dom João E sempre arruma algum jeito De afastar do rei e de Portugal Este sempre foi meu sonho, Ana Lutar defendendo os interesses da coroa real Agora eu tenho esta chance, meu bem Martim, sou muito perigosa daquelas séries conhecidas Não vai enterrar seus sonhos tão distante Eu lhe imploro, não vá nessa expedição Não há nada, Ana Neste mundo mais importante para mim Que você e os nossos filhos Precisarei muito do seu apoio e amor Nestes três anos que estiver longe Vou procurar seus olhos em tudo que vir Tudo que tocar Lembrarei de você E dos nossos filhos O mar, meu bem Pode nos separar de corpo Jamais de alma Papai, papai, papai Os filhos queridos Papai, eu parti? Você caiu, moço Eu vi Não, ele ficou atrás da porta Ele que ficou Mentira, foi ela Eu ouvi Você vai partir de novo Vou, mas eu volto rápido Volta nada Três anos demora muito Martim Pode contar com o meu apoio Mas Com uma condição Que condição, Ana? Que nada de mal lhe aconteça Enquanto estiver longe de mim Não, ele ficou atrás da porta Em 14 de março de 1533, Martim Afonso partiu para as Índias. Por este documento de 4 de março, nome-me sua procuradora para dirigir a capitania de São Vicente. 19 de março, que seja embarcado para o Brasil os primeiros gados bovidos trazidos da ilha de Capo e Vente. 20 de fevereiro de 1538, entregue-se ao senhor Pero de Gós, o forral que lhe concede a capitania de São Tomé. E eu, pessoalmente, entrego ao senhor Brás Cubas, a nova Seis Marias de Geribatiba. 31 de dezembro, que o seu padre Gonçalo Monteiro faça chegar às mãos de Estevão da Costa os documentos que lhe dão poderes da seguinte terra de Guaribé, onde fica o Porto das Naus, de fronte à ilha de São Vicente. 16 de outubro de 1538, nome-me o senhor Antônio de Oliveira, capitão-mor da capitania de São Vicente. Por nomeação, dão João III, ele, o primeiro feitor da Fazenda Real. 1 de setembro de 1539, que o senhor capitão-mor, Antônio de Oliveira, dê carta de Seis Marias aos senhores Pascoal Fernandes e Domingues Pires sobre as serras de Inguaguaçu. 1540, autorizo Brás Cubas a transferir oficialmente o Porto de São Vicente para a enseada de Inguaguaçu e que ocupe, se necessário pela força, as terras de Jurubatuba e Ilha Pequena. Este ato impulsionou o povoado ali existente, onde originou-se a cidade de Santos. 1542, eu, Ana Pimentel, nomeio capitão-mor, Cristóvão Jogueal, Tero, fundos às igrejas de Nossa Senhora da Praia e Santo Antônio. A igreja de Nossa Senhora da Praia foi erguida um dia hoje. Encontra-se a igreja matriz São Vicente Márcio. 11 de fevereiro de 1544, eu, Ana Pimentel, revogo a proibição do comércio de lutos no litoral e índios do Planalto. Que este alvará seja levado de Lisboa para o Brasil pelo senhor Antônio Teixeira, para que seja apresentado na Câmara de São Vicente em 3 de maio deste mesmo ano. 16 de novembro, eu, Ana Pimentel, pelos poderes que me foram conferidos, nomeio senhor Brascubas, capitão-mor da Capitania de São Vicente. Mulher, mãe de doanatário, constituiu a primeira família que administrou a Capitania de São Vicente. Papai vai partir. Tenho medo que não volte. Claro que ele vai voltar. Vai ser rico e poderoso. Quando eu crescer, eu quero ser igual papai, um grande navegador. E eu, igual a mãe, uma grande administradora. Ei, me espera! Sobreviveu ao marido e morreu em 1571. Quase esquecida pela história que ajudou a escrever. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto